E olha só, infelizmente, uma notícia ruim para o bolso do consumidor, do cliente. Os planos de saúde terão um novo reajuste nesse ano de 2024. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Saúde em suplementar, os reajustes se mantêm nesse patamar pelo terceiro ano seguido. E o consumidor deve ficar atento aos serviços oferecidos pelos planos de saúde. O contrato deve sim ser cumprido na íntegra. Confira. Os planos de saúde devem sofrer um reajuste de 14% em 2024. Este é o terceiro ano seguido em alta. E a previsão é de que esses aumentos devem se manter. Por isso, o consumidor deve ficar muito atento aos seus direitos. Quem explica melhor sobre este assunto é o advogado Pedro Marcelo. Vamos ouvir o que ele disse. A previsão de aumento, inclusive, a perspectiva é para mais um ano estar aumentando. Não se restringe apenas nesse. Mais um ano para frente. Então, o consumidor tem que observar a questão das vantagens manifestamente excessivas por parte do prestador de serviços, no caso, os planos de saúde. O que acontece muito na situação mais prática hoje é quando o consumidor precisa e ele está pagando aquele plano de saúde normalmente, está em dias, e aí ele vai precisar de um tratamento um pouco mais agressivo, um pouco mais sério, uma doença um pouco mais complexa. E o plano de saúde simplesmente diz, eu não vou, a gente não cobra esse tipo de tratamento. E o plano de saúde não pode dizer isso. Até porque ele tem que só cumprir o que está no contrato. Quem vai dizer o tipo de tratamento é o médico, que é o especialista para resolver essas questões. E aí, muitas vezes, para fazer esse tratamento, mesmo o consumidor pagando, ele precisa entrar na justiça para poder fazer cumprir essa demanda por parte do plano de saúde. Então, esses aumentos que estão tendo, e vai continuar tendo também, a partir, a previsão dos especialistas é que esses índices continuem aumentando pelo menos por mais um ano. Então, é preciso o consumidor ficar atento a essas questões, porque os planos estão aumentando os seus vencimentos, mas muitas vezes não estão entregando aquilo que está pactuado em contrato. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10. É, gente, é aquele tipo de notícia que dói no bolso, dói realmente. E você que está contratando esse plano de saúde, já paga há algum tempo, notou essa diferença aí no valor? Cheque se os serviços estão sendo ofertados direitinho. Se não, busque aí realmente essa ajuda que você precisa para garantir que o que você está contratando, você está recebendo. Combinado? Combinado?